Cinco passos para acreditar mais em você. Quando você vive com Jesus, na mente, no coração, sabe? E também nas ações do dia a dia, você inevitavelmente cresce. E se você está crescendo a cada dia, quem disse que um dia você não vai ser grande aos olhos de Deus? Só falta acreditar. Declare aí nos comentários, escreva, eu acredito. Deixa Jesus ver que você acredita nele, porque é ele quem te capacita. E hoje, se prepara para aprender cinco passos poderosos. Avante, vem com tudo, minha amada, meu amado. Já chega deixando o teu like na nossa oração profética, compartilha com todos, se inscreve no canal e aperta o sino para não perder nada. Pega o seu planner, aqui ó, você vai escrever aquilo que o Senhor entrega no teu coração hoje. Nós só temos o hoje. E a cada dia o Senhor nos dá um direcionamento para a gente viver em paz e feliz. Pega o seu planner e vem com tudo. Vai abrindo o seu coração, vai deixando o Espírito Santo falar. E nós vamos ouvir, através da proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 20, dos versículos de 19 a 31. Senhor, que sua palavra esteja em minha mente para eu vivê-la, em meus lábios para proclamar, em meu coração para amá-la. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com seu coração. O Senhor diz assim. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse, A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe, Nós vimos o Senhor? Tomé, porém, disse, Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não crerei. Oito dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Por que me viste credes? Felizes os que não viram e creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra de poder, meu Deus. Obrigada. Minha amada, meu amado, escreve aí nos comentários o que mais te tocou em uma palavra. Se você conseguir pegar esse evangelho todo que nós acabamos de ouvir, qual é a palavra que mais te chamou a atenção? Essa palavra que você vai escrever, que mais te chamou a atenção, é exatamente o que o Senhor quer que você creia hoje. É a misericórdia de Jesus? É acreditar que o Senhor pode tudo? É um coração incrédulo que precisa ser transformado pela fé? É a conversão? O que salta aos nossos olhos é o que Jesus quer de nós hoje. Aí está o poder que vem do Senhor para nós. Porque para Deus nada é impossível. Minha amada, meu amado, hoje é aquele dia, sabe? Hoje é o domingo da misericórdia. É a misericórdia de Jesus que salva as nossas vidas. E a gente viu hoje que Tomé não acreditou. Tomé talvez não acreditasse nos outros, que tinha dificuldade de acreditar em si mesmo. Muitas vezes tem isso na nossa vida. não é nem a descrença em nosso Senhor Jesus Cristo, não é a descrença em nós mesmos, que tantas vezes faz a gente se confundir e também não acreditar. Hoje o Senhor está vindo renovar a nossa fé. Renovar a tua fé. Muitas vezes a gente coloca um peso no outro, sabe? Que é uma fragilidade nossa. Anote, minha amada, meu amado, anote no seu planner. Pega o seu planner espiritual e não deixe a graça passar. Cinco passos para acreditar mais em você. Primeiro, acredite na sua capacidade de superar. Isso é importante demais. Sim, está na hora de cair nessa real. Você tem a capacidade de superar qualquer coisa. Essa capacidade vem de Deus. Você precisa acreditar. Confie nas suas intuições. É o segundo passo. Nossa, como isso muda as coisas. Confie que esta voz interior é o Espírito Santo que habita dentro de você lhe dizendo Ei, não por aí. não agora. Vai! Agora é a hora. É ele. Isso aumenta o aprendizado e a confiança. Terceiro passo. Reconheça suas fraquezas e busque e busque o perdão. Ei, todo mundo erra. Erra faz parte do processo. A grande vitória não está em quantas vezes a gente cai, mas quantas vezes mesmo caindo a gente insiste em se levantar. Se perdoe. Aceite a misericórdia de Jesus por você. e assim você vai conseguir ser misericordioso com o outro. Quarto passo. Esteja aberto a novas oportunidades. É assim que o Espírito Santo coloca novidade na tua vida. Fique ligada, fique ligado. Não deixa a graça passar, não. Não se despeça, não. Ó, olhos fixos no Senhor. É Ele quem te dá novas oportunidades, novas conexões e dessas conexões você vai chegando aonde o Senhor quer que você esteja. Quinto. Compartilhe sua fé e experiências com os outros. Ensinar é aprender duas vezes e ainda é amar. Olha que coisa linda. Nós só podemos dizer que amamos ao Senhor quando amamos o nosso irmão, a quem nós levamos a palavra do Senhor, a quem nós entregamos, como você está aqui na oração profética todo dia. Talvez você tenha chegado hoje pela primeira vez nesse estudo bíblico e você vai e leva outras pessoas. Nesse momento, a primeira coisa que você está fazendo é dando testemunho de Cristo Jesus. Depois, você está fazendo com que aquela pessoa veja que você testemunha a sua fé, que você não tem vergonha, mas que na verdade você transborda o amor de Deus em você. Primeira coisa que a pessoa olha e diz, nossa, que pessoa caridosa, que coração bom, poderia não fazer, mas faz. E nesse ato, você está dando a oportunidade da pessoa receber cinco passos para poder acreditar em si mesmo e se amar. Isso é amar. faz essa oração comigo. Entrega ao Senhor de verdade o teu coração agora, se você pode, fecha os seus olhos. Agora, é você, Jesus, eu vou estar te ajudando aqui. Cada palavra, vamos rezar, vamos clamar juntos. Senhor, dai-me a graça de confiar em mim, confiar nos dons que tu me deste, Senhor, acreditar que tu me chamas para uma vida plena e feliz. Senhor, que a tua misericórdia me guie, que a tua misericórdia me proteja, me capacite, me ampare. Abra, Senhor, caminhos para mim que tantas vezes eu nem sei. Senhor, que a tua misericórdia me encha completamente de uma confiança total e absoluta na tua graça e no teu amor. neste domingo da misericórdia, Senhor, eu te peço que a tua misericórdia, teu sangue e água que jorraram do teu lado aberto a última tábua de salvação chegue a todos os corações até os confins da terra. Usa, Senhor, cada um de nós exército de Deus, cada um alcançado por essa oração profética para levar, evangelizar, compartilhar. A humanidade só viverá em paz quando toma posse da tua misericórdia. Abençoa, Senhor, nós te pedimos e já agradecemos em teu nome, Jesus. Declaramos, Jesus, eu confio em vós. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Declara, minha amada, meu amado, Jesus, eu confio em vós. É só isso que o Senhor quer de nós. Que a gente confie na sua misericórdia e tudo é Ele quem faz. Amém? Guerreira, guerreira, leva a força da misericórdia do Senhor. Ele mesmo pediu a Santa Faustina que se fizesse a sua festa da Divina Misericórdia no domingo depois, o domingo da ressurreição. Essa é a festa do abismo da graça. Aonde você estiver, na sua paróquia, na sua comunidade, vá à festa da Divina Misericórdia. Hoje, celebre no altar do Senhor na Santa Missa e deixe a misericórdia dEle te surpreender e inundar a tua família de amor, de união, de paz. E vem com a gente no nosso amado grupo de oração Exército de Deus. De segunda a sexta, 12h30 ao vivo, estamos vivendo o mês da cura. Receba a cura em nome de Jesus. Traga a sua família e vem tomar posse. a paz, minha amada e meu amado. Inscreva-se. A paz, a paz. A paz, a paz. A paz, A paz, Amém.